Bom, boa tarde povo amigo, olha onde nós estamos hoje Nós estamos em Peruíbe, praia do Postão, olha aí Tá lá a minha baixinha, nós estamos explorando aqui Região de pedra, meio liso, mas estamos nós Muito bom aqui, praia do Guaraú Muito bonita, olha aí Que delícia, anda mulher, vem mulher Olha o Pastinho com medo de andar na pedra Água quentinha, quentinha, quentinha Vindo, 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 vindo Vamo amor É Nadando ou de barco Olha o pessoal do Jet Ski ali O pessoal do Jet Ski, olha Tchau E aí A barquinha para descer Espera aí A barquinha